Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de fabricação de bijuterias aqui do nosso canal. Hoje, com base na sugestão de uma inscrita aqui do canal, que eu li aqui um comentário. Eu não vou lembrar o nome dela agora, porque esse comentário já faz um tempinho, mas eu lembro, meu amor, do seu comentário. E você falou que recebeu, se eu não tô enganada, uma encomenda de pulseiras infantis, né? É uma encomenda significativamente grande, você queria sugestões de modelos pra fazer. E esse modelo aqui, como eu já trabalho com ele na loja, ele sai super bem, é muito rápido e fácil de fazer. Eu decidi gravar essa aula aqui pra lhe ajudar e ajudar todas vocês que querem aprender como fazer pulseiras coloridas, que servem tanto pra criança quanto pra adulto também. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essas pulseirinhas bem rápido. Aqui, nós vamos fazer dez unidades na nossa aula de hoje. E aqui, com os nossos materiais já todos separadinhos, eu já vou passar pra vocês aqui as quantidades que nós vamos precisar. E os detalhes aqui pra fazer as nossas pulseiras. Antes, eu quero pedir pra você deixar o seu like no vídeo, logo agora no início, pra não esquecer o seu like. É muito importante. Se inscrever no canal, se você tá chegando por aqui agora e ainda não for inscrito. Eu trago vídeo-aula de fabricação de bijuterias toda semana aqui no canal. E deixe sua sugestão aí para as próximas aulas, deixe o seu comentário que eu amo, carinho de vocês, tá bom? Então, vamos lá nossa listinha de materiais. As contas que eu estou utilizando, gente, são contas número oito, todas número oito, ó. E aí, as cores, eu escolhi essas aqui pra fazer, são cores bem alegres. Como eu falei pra vocês, eu vendo essas pulseirinhas tanto pra adulto quanto pra criança. Elas são feitas com fio de seda, conhecido também como fio de cetim ou rabo de rato. Esse aqui é o número um. A cor, você pode optar por qualquer cor que você tiver aí. Eu geralmente faço com tons mesclados, que já vai ornar aqui com todas as cores. Mas hoje eu decidi fazer com esse rosinha bebê, que também vai ficar super lindo. As contas que eu estou utilizando, elas são leitosas, como eu falei, número oito. E essa daqui, ó, ela é uma conta emborrachada. Pode ser o que você tiver aí, inclusive, com a número seis também dá certo. E pra decorar as nossas pulseiras, eu estou utilizando aqui decorações variadas. Essas miçanguinhas aqui, ó, tem máticas, tem carinha, tem concha, tem bem misturado aqui, gente. Então, elas ficam bem alegres mesmo. Tenho também aqui essas florzinhas de fimo. Pra quem não sabe o que é fimo, gente, é um tipo de borrachinha. Isso aqui é vendido na unidade e também no fio. Elas vêm bem misturadas as cores. E aí, eu vou usar elas aqui também pra decorar as nossas pulseiras. E também essas palavrinhas aqui, ó. Também sai super bem. Essas palavrinhas vêm de muito. Então, eu vou fazer com elas também. Pra ajudar na decoração da nossa pulseirinha, gente, eu vou utilizar essas esferinhas aqui, ó. Número cinco. Deixa eu focar aqui pra vocês verem melhor. Ó, elas são de ABS. Pode ser a número seis ou até a número quatro, tá? É só pra ajudar na decoração da nossa pulseirinha aqui. Eu vou usar e vou mostrar pra vocês onde é que elas ficam, tá? Vou utilizar aqui uma régua pra passar a medida da pulseira direitinho pra vocês. Um pouquinho de cola instantânea só pra endurecer a pontinha do nosso fio e facilitar na hora de passar as bolinhas. Vou utilizar fogo pra selar a ponta do nosso fio, né? Na hora de finalizar a nossa pulseira. Então, aqui eu tenho um maçarico, pode ser um isqueiro, o que você tiver aí. E uma tesoura pra cortar o fio. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, aqui eu já adiantei preenchendo aqui uma parte do fio com uma variedade de cores. Como nós vamos fazer aqui dez pulseirinhas, eu já tenho aqui, ó, bolinhas pra fazer oito pulseiras. Aqui um lado da pulseira, né? Então, eu vou colocar aqui só pra mostrar pra vocês a parte aqui que a gente endurece a ponta do fio. Eu pego aqui a minha cola instantânea, gente, ó, desce aqui uma gotinha. Devagar essa cola, ela é um pouquinho líquida, então, pra não danificar sua bancada, nem grudar os dedos, né? A gente, é só pra ficar assim, ó, pra molhar aqui um pouquinho, espera secar, ela é bem rápida. E aí, ela endurecendo, facilita pra gente colocar as continhas, né? É só isso mesmo, a cola a gente só vai usar nesse momento hoje. Pronto, aqui já tá endurecendo, ó, vou ajudando aqui. Ó, a pontinha já tá durinha. Então, aqui eu vou escolher mais duas cores pra fazer de pulseirinha. Vou colocar aqui uma das minhas cores favoritas, que é esse azul turquesa, gente, eu amo essa cor. Se você também ama, me diga aí nos comentários que eu sou tendenciosa, gente, quando eu vejo, se deixar na loja, tudo fica dessa cor. Eu tenho que ficar me policiando, porque eu vou sempre pra essa cor quando eu vou produzir e quando eu vou usar também, eu gosto. Aqui a gente confere, ó, passei aqui, tem sete. Eu tô fazendo ela com oito continhas de cada lado. No caso, cada pulseirinha vão ficar com dezesseis bolinhas dessa. E aí, fica aí comigo até o final do vídeo, que eu vou passando pra vocês aqui o passo a passo direitinho e as dicas no decorrer da aula, tá? Eu vou escolher agora essa cor aqui, que eu amo também, é linda, ela é um tom de pink bem vivo. E essa conta aqui, ela é emborrachada, tá? Ela não é leitosa, não tem aquele brilhinho, ela é mais fosca, tá? Então, eu vou colocar aqui oito unidades dela também. Vamos conferir aqui, ó. Quatro e quatro, oito. Pronto. Pronto. Seguindo essa mesma estratégia aqui, gente, quando você for fazer, dependendo da quantidade que você queira fazer, repetição por cores, você pode fazer assim. Só enchendo o fio e depois a gente vem fazendo a outra parte da pulseira, você vai ver como agiliza demais o processo de produção. Você faz aí, depois você volta aqui pra me contar como é rápido e fácil produzir pulseiras desta forma aqui, utilizando essa técnica. Agora, eu já tô aqui com as minhas dez pulseirinhas preenchidas de um lado. Vou agora fazer a decoração e o outro lado da nossa pulseirinha. Vou pegar aqui minhas contas de ABS. Vou passar aqui, ó, a minha pontinha. Tá vendo que a ponta do fio, ela estando durinha, ó, ajuda demais aqui passar na continha, certo? Vou escolher pra esse tom de rosa, né, bem bonito. Vamos aqui, eu vou escolher uma rosinha branca. Não, vou escolher aqui, né, pra dar um contraste de cores. E aí, eu venho e coloco aqui a continha de ABS do outro lado, pra ficar bem bonito aqui o contraste na nossa pulseira. Olha como fica bonito, gente. Agora, eu venho fazer o outro lado. Vou pegar aqui, novamente, as minhas contas pink e vou colocar aqui, ó, quatro. Essas contas emborrachadas, gente, elas vêm geralmente assim, ó, grudadinhas. É comum vir assim, grudadinha uma na outra. Quando a gente precisa delas separadinhas, você pode pegar aqui o seu alicate de ponta fina. Eu faço assim, ó, vem e separo. Mas aí, nesse caso aqui, não tem necessidade, não. A gente pode usar assim mesmo, tá? Só aqui, deixando as dicas pra vocês no decorrer da aula. Pronto, coloquei aqui, vamos conferir, ó, oito, ó, tá vendo? Quatro e quatro, oito. Agora, o que que a gente faz pra finalizar a nossa pulseira? Eu vou trazer ela aqui pra ponta. Eu não cortei aqui o rolinho, gente. Isso aqui é um detalhe importante, porque como a gente vai desenrolando e usando o fio no decorrer da produção... Eu, pra não estragar fio, cortar desnecessário, eu deixo no rolinho mesmo. E se você comprou a Metro, não tá utilizando um rolinho assim, eu te sugiro dar um nozinho na pontinha do outro lado. Vai utilizando pra não cortar e depois sobrar e estragar fio, tá bom? Então, feito isso aqui, eu vou trazer a minha pulseira bem pra ponta. Essa pontinha aqui, agora eu vou cortar ela, porque a gente só vai colocar o outro lado e aí a gente queima com isqueiro, que fica melhor. Eu vou dar aqui um nozinho na ponta, desse jeito, aquele nozinho normal. Pronto, ó, nozinho normal. Vou pegar aqui, ó, e selar ele. Desse jeito. Aqui, ó, eu vou trazer uma dessas bolinhas pra ponta. Eu vou medir aqui na régua, oito centímetros, ó. Tá dando pra ver aqui, ó, desse jeito. Vou dar um nozinho aqui, ó, a gente dá um nozinho, diminui um pouquinho, ficou com sete. Tá perfeito esse tamanho, tá? Ela vai ficar um tamanho bem legal, tanto pra braço de adulto, quanto de criança. E aí, agora, o que que a gente faz? A gente traz as bolinhas pra cá. Elas não vão passar pra ponta, porque tem o nozinho aqui, segurando. E essa pontinha aqui vai ficar pro nosso acabamento. Agora, a gente mede novamente aqui, ó, oito centímetros. Corta. Ó, cortei. Vou dar um nozinho na ponta. Dei o nó aqui na pontinha, eu vou selar ele também. Pronto. Deixo minha continha aqui. Venho aqui, ó, juntinho das outras contas e dou um nó novamente. Aqui, ó, passando essa continha por dentro. E aí, você vem trazendo esse nozinho, ó, pra perto aqui das contas. Desse jeito, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não deixo tão apertado pra essa pulseira ter um caimentozinho. Ela ficar um pouquinho maleável, tá? Não ficar tão rígida. Pronto, gente. Aqui a nossa pulseirinha já vai ficando assim. Agora, eu vou passar a medida total dela pra vocês. Porque como a gente tá fazendo tudo de uma vez, dessa forma aqui fica melhor pra vocês terem uma noção. Aqui a quantidade dos nozinhos. Se você for cortar o fio, que eu não aconselho, eu não acho necessário, você aumenta um pouquinho pra descontar aí os nós. Mas fazendo da forma que eu tô fazendo aqui, ó, ficou com aproximadamente 26 centímetros e meio o comprimento aqui total da nossa pulseira. Agora, a gente vai fazer o fechinho, que vai ser um fecho ajustável. E agora, eu vou pegar aqui um pedacinho de fio de aproximadamente uns 10, 12 centímetros. Gente, não precisa ser grande, porque a regulagem dela eu faço com aquele nozinho franciscano, tá? Então, eu transpasso aqui as pontas na mão. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Pronto, desse jeito. Pronto, pego aqui um pedacinho de fio, aproximadamente 10, 12 centímetros. Coloco ele assim, ó. Eu dobro aqui essa pontinha pra fora, desse jeito. Se você não conseguir de primeira, gente, quando a gente tá começando, é normal não conseguir de primeira, porque a gente vai passar pela adaptação, né? Mas com treino a gente consegue. Então, feito isso aqui, ó, dobrei a pontinha pra fora, aqui pro meu lado direito. Essa ponta que ficou pra dentro, eu vou dar umas três, quatro voltas aqui, ó, por dentro. Passando por cima, por dentro, sai aqui de novo, por cima, por dentro, sai aqui. Desse jeito, ó. Uma voltinha. E trazendo aqui, ó, do ladinho. Duas voltinhas. Três voltinhas. Quatro voltinhas. Agora, eu pego essa pontinha que sobrou aqui, ó, das voltinhas que eu dei, de baixo pra cima eu viro desse jeito e passo aqui, ó, por dentro dessa laçadinha que fica, ó. De baixo pra cima, passo aqui. Agora, essa ponta que eu havia virado no início, lembra? Eu vou puxar ela aqui, ó, pra apertar essa laçadinha. A gente puxa um lado, puxa aqui, ó. Vai ajustando o nozinho, chama nó franciscano e ele serve de regulagem pra nossa pulseira também. Eu já ensinei aqui em várias aulas o nó de macramê, né, do nó quadrado, pra gente ajustar, mas esse aqui também é um nó ajustável, tá? E aí, se você quiser bem apertado, você puxa bem, se nem tanto, você deixa mais folgadinho, tá? Então, aqui, já puxei, já ajustei de um lado e do outro. E agora, a gente vem, eu escondo assim, gente, a pulseirinha aqui na minha mão pra evitar que eu queime, corte errado. Então, eu prendo assim, ó, a pulseira pra dentro, os fiozinhos que eu não preciso mais, eu deixo só eles assim pra fora, tá? E aí, eu venho com o alicate de corte. Aqui, agora, a gente vem selando. Com cuidado, gente, pra não escurecer o fio, né, se a gente bota o fogo muito direto, ele escurece. Então, a gente tenta evitar que escureça, a gente queima aqui devagarzinho, tá? Pra não escurecer muito, porque esse fio, ele escurece fácil mesmo. Pronto, meu amor, queimei aqui. Eu vou usar mais um pouquinho de cola nesse nó, gente, só pra garantir que ele não vai soltar, mas é aquele pouquinho que é só mesmo em cima aqui de onde a gente queimou. Não chega a ser nenhuma gota, vocês viram aqui, ó, é só mesmo um sujinho de nada. Aí, a gente testa aqui pra ver se não colou, né, o fio. E pronto, a nossa pulseirinha está pronta, gente. Olha que fofa que ela fica. Então, aqui a gente já tem uma cor da nossa pulseirinha. E assim, eu vou fazer todas as outras pulseiras utilizando essa mesma técnica. E vou mostrando aqui pra vocês as decorações que eu estou utilizando e já deixando como sugestão, tá bom? Vou fazer aqui a mesma coisa, agora, com a cor turquesa. Eu vou pegar aqui, ó, meu maçarico, vou selar aqui a pontinha do fio. Faço assim, ó, pra deixar ela bem fininha aqui, imitando uma agulha, né, pra ajudar. Pego aqui, novamente, duas contas de ABS. A palavrinha que eu vou colocar aqui vai ser essa palavra amor. Dá um contraste bem legal aqui com a turquesa, né, por ela ser pink, fica bem alegre. E venho colocando a outra conta de ABS. Trago pra cá, olha como fica bonito. Venho e coloco mais oito contas turquesas. Aqui, gente, uma dica pra você, que se você quer agilizar ainda mais, você pode colocar até sete contas só. Vou lhe mostrar aqui outra forma de fazer, né? A gente vem aqui, ó, vamos colocar sete. Três e quatro sete. Você vem aqui, ó, já traz aqui tudo pra ponta. Aqui. Então, se eu tenho sete, eu vou precisar colocar mais uma pra completar as oito, tá? Então, eu venho aqui, ó, já vou na régua. Medir aqui os meus oito centímetros. Então, eu sei que eu posso dar o meu nozinho por aqui. E aí, aqui é uma outra forma de você agilizar ainda mais o seu processo. Pronto, trago tudo. Sobrou essa pontinha, eu venho e coloco a oitava continha já aqui na ponta. Dou o nozinho. Aqui, meus amores, aparo aqui, ó, e venho selando. Gente, essa produção aqui é muito rápida. Se eu tirar uma hora pra você produzir dessa forma aqui, você faz muita pulseirinha. É muito rápido, tá? E aí, ó, você vem aqui, ó, já fiz um lado. Vou medir aqui também oito centímetros. Vou cortar. Dou aqui o nozinho na ponta. Selo. Aperto aqui, ó, cuidado pra não se queimar. Traz a pontinha que vai ficar aqui, ó. Traz a conta que vai ficar aqui na pontinha. E dá o nó aqui no final. Passa ela aqui por dentro. Vem trazendo o nozinho aqui pra perto, não tanto pra não ficar rígida. Sua pulseira tem um pouquinho de caimento, né? Na hora do uso. Pronto. E agora, você vem fazendo aqui o ajuste. Vou reforçar aqui com vocês, ó. Aproximadamente 10, 12 centímetros de fio. Transpasso aqui as minhas pontas. Pego meu fio, dobro dessa forma aqui, ó. Posiciono aqui em cima, segurando dessa forma. E venho dando aqui as minhas voltinhas. Desse jeito, ó. Ó, vou dar mais uma. E mais uma. Eu gosto de dar três ou quatro voltinhas, gente. Viro assim, ó. De baixo pra cima. Do jeito que eu parei aqui de enrolar, eu venho. Arrumo aqui essa bolinha. Passo a ponta por dentro. Puxo ela aqui por cima. E essa pontinha que ficou aqui, a gente vem puxando. Aí, você puxa lá, ó. E puxa aqui, pra ir ajustando. Pronto. O nozinho, ó, fica assim. Tipo um caracolzinho. Guardo aqui a minha pulseira, pra evitar cortar ou queimar errado. Corto aqui as pontas com alicate ou tesoura. E venho e selo. Aqui o que fica, com cuidado pra não escurecer. Desse jeito, gente. Eu vou deixar aqui mais umas sugestões pra vocês. Sugestões de preço, tá? Quanto que eu vendo uma pulseirinha dessa? Então, fica aí comigo até o final do vídeo. Que a gente vai aprendendo muito juntos. Não esqueça de comentar aí o que vocês querem ver aqui no canal, gente. Eu estou me programando pra voltar a trazer dois vídeos por semana. Tudo dando certo. Eu volto a trazer duas aulas por semana. Então, me deem sugestões aí também nos comentários, tá? Meus amores, eu amo a interação de vocês. Gente, aqui, ó. Já temos duas pulseiras. Bem rapidinho. E aqui é porque eu vou explicando pra vocês. Tenho que repetir. Porque eu sei que tem muito iniciante aqui que tá caindo de paraquedas no mundo das bijus e não tem nenhuma noção. Então, gente. Eu ensino pra quem já sabe. Que eu sei que a gente vai trocando dicas, né? Eu aprendo muito com vocês também. Mas também pra quem quer começar agora, né? Tem pessoas aqui de todas as idades. Então, a gente precisa ser bem didático, né? Pra organizar, explicar, pra poder todo mundo conseguir fazer. Então, por isso que a aula fica um pouquinho mais longa. Agora, eu vou agilizar aqui as outras. E já a gente volta pra finalizar aqui as nossas pulseirinhas juntas, tá? Prontinho, meus amores. Eu já estou aqui com as nossas pulseiras quase todas prontas. Fizemos aqui dez pulseiras no nosso vídeo de hoje. E eu deixei uma aqui pra finalizar com vocês, porque eu tenho mais uma dica. Como eu passei pra vocês aquela medida com oito bolinhas de cada lado. Sendo sete aqui pra pulseira, né? E mais uma aqui pra ponta. E essa daqui, eu fiz algumas também maiores, tá? Eu só acrescentei uma bolinha aqui de cada lado. Então, em vez de ficar sete, ficaram oito, nove com a da pontinha aqui. Então, isso é muito importante. Se você quiser fazer ela maior, ou até mesmo mais adulta, né? Não tão colorida assim, uma pulseira de cristal, com outros materiais. E variar nos tamanhos, não tem segredo. É só você alterar aqui a quantidade de bolinhas. E aí, vai ficar uma pulseira maior ou menor, de acordo com a sua preferência, tá bom? Então, essas aqui, eu fiz elas maiores. Algumas eu fiz tamanhos variados. Então, ficou com vinte e sete centímetros e meio. Essa que eu aumentei uma bolinha de cada lado, tá? Então, vou fazer aqui a mesma coisa. Só pra gente reforçar o nozinho. Que eu sei que tem muito iniciante, que tá aprendendo. Então, a gente vai reforçando. Mas, lembrando, gente, que o treino é que faz a gente pegar essa habilidade pra fazer rápido e bem feitinho, tá? Então, se você ainda não tá conseguindo fazer, volta o vídeo. Tenha paciência. Que quando a gente tá aprendendo, é assim mesmo. Mas, com persistência, todo mundo consegue, tá? E aí, ó. Enrolei aqui, da mesma forma que eu expliquei pra vocês. Puxo aqui, ó, aperto. O nó, ele fica bem bonitinho. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Ele fica assim, enroladinho. E ele fica um nó regulável, né? Um nó corrediço, como a gente chama também, né? Venho aqui, aparo as pontinhas do fio. Guardo tudo aqui na mão pra evitar que danifique. E na hora de fazer o acabamento, pronto. Desse jeito. Venho com um pouquinho de cola. E finalizamos aqui, gente, ó. A nossa décima pulseirinha. Olha que fofa, gente. Então, eu fiz aqui com pérolas e contas em cores variadas, tá? E as contas, só lembrando, o tamanho foi oito milímetros, né? Número oito que eu utilizei. Mas você pode fazer com outros tamanhos e outros materiais. Como eu falei, cristais, continhas de madeira. A criatividade aí é o limite, né, meus amores? Dá pra vender pra adulto, pra criança. Se você quiser fazê-las mais neutras, também dá certo. E a regulagem delas funciona assim. Puxa, passa a mão e ajusta. Dá pra vender elas na unidade. Vamos falar de preço agora, que eu sei que vocês gostam. Muita gente me pergunta sobre precificação. Gente, e como eu já falei aqui em outros vídeos, não levem a precificação ao pé da letra. Porque varia bastante de local pra local. Não é só o custo do material. Tem a mão de obra, tem custos fixos e variáveis. Então, aqui eu deixo sugestões pra vocês com base no valor que eu pago no meu material. Lembrando que eu vendo em atacado. Então, eu compro em quantidade, pacote fechado. Então, eu compro mais em conta. Se você for comprar na unidade, vai sair um pouquinho mais. Então, você acrescenta na sua precificação, tá bom? Eu vou colocando elas aqui no braço pra vocês verem, gente, como ficam lindas. No braço, assim, fica melhor pra vocês verem. Eu fiz bastante com esse nomezinho nessas palavrinhas. Porque eu vendo bastante na loja. Tenho muitas opções, mas as que saem mais rápido são com palavrinhas. Então, por isso que eu fiz mais quantidade e quis trazer aqui essa dica pra vocês. Então, na minha loja, eu vendo uma pulseirinha dessa daqui a 10 reais a unidade, tá? E aí, a gente pode vender assim. Tanto ela sozinha, quanto montar kits. Quando a gente monta kit, a gente pode oferecer pro nosso cliente um valor mais acessível. Já que ele vai levar mais quantidade. Então, a gente vai fazendo esse jogo de cintura aí pra ficar bom pra gente. Que a gente vai vender mais rápido. E bom pro nosso cliente que vai levar mais quantidade. Então, esse valor é com base nos meus custos aqui. Só lembrando, tá bom? Meus amores, eu tenho um vídeo de precificação já aqui no canal. Eu vou deixar ele pra vocês aqui na descrição do vídeo. Caso você ainda não entenda direitinho como calcular e colocar preço nas suas peças, tá? Espero que esse vídeo possa lhe ajudar. Gente, com relação aos materiais de fabricação de bijuterias. Como muitos de vocês me perguntam, falam que não encontram aí na região de vocês. Eu criei uma seleção de materiais lá na Shopee. Onde eu, o que eu encontro, né, de materiais, resinas, ferramentas, colas. Essas contas de vários tamanhos, enfeites, fios, cordas. O que eu vou encontrando, eu vou atualizando lá pra facilitar pra vocês. Então, se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. E no meu primeiro comentário fixo. Pra vocês irem lá conferir. Espero que possa lhe ajudar, tá? Caso você não encontre os materiais aí na sua região. Essa é uma opção interessante pra vocês, tá bom? E também, gente, quero falar pra vocês do meu e-book. Pra você que quer começar a fabricar bijuterias e não sabe por onde começar. Quais são os materiais necessários para iniciar na produção, tá? Eu criei um e-book. E o que é um e-book? Eu vou explicar porque eu sei que tem algumas pessoas que não sabem, né, o que é um e-book. É um livro digital, gente. Ele é um conteúdo digital que você recebe por e-mail. Você baixa, você pode acessar, né, o arquivo. Se você baixar aí no seu computador, no seu celular. Você pode imprimir pra levar com você sempre que você precisar, pra lhe auxiliar aí na hora das compras. Então, lá eu coloquei de forma resumida alguns materiais que são mais importantes quando a gente vai produzir bijuterias, né? Contas, alfinetes, argolas, fios. O que que a gente mais utiliza? Pra gente não comprar errado, comprar o que não precisa. Quando a gente for produzir uma coisa que a gente precisava, a gente esqueceu de comprar ou não sabia que precisava. Como acabamentos. Então, lá eu coloquei de forma resumida e organizada no e-book. Caso você queira adquirir, ele está por um valor promocional de apenas R$29,90. E você ainda ganha de bônus ao adquirir o e-book. Uma lista com três dos meus melhores fornecedores, tá? Então, eu vou deixar aqui pra vocês também o link na descrição do vídeo. E no meu primeiro comentário fixo. Lembrando que ele é um arquivo. Ele não é um material. Não são as peças que vão pra sua casa, não. É um arquivo com as informações. É como se fosse um livro digital. O e-book. Tá bom, meu amor? Me digam aí o que vocês acharam da nossa videoaula de hoje. Essas pulseirinhas aqui é uma excelente sugestão, gente. A gente produz muito rápido. Como eu falei pra vocês aqui. Como a gente vai explicando, né? Cada detalhe. Pra que todo mundo consiga entender e reproduzir. O vídeo fica um pouquinho mais longo. Mas, na prática, quando você for fazer, você vai ver como é rápido e fácil produzir esse tipo de pulseira. E você vai vender aí rapidinho. Você pode usar essa mesma técnica pra fazer colarzinhos também. Montar conjuntos. Kits de pulseira, como eu falei. Então, eu espero muito que possa lhe ajudar aí na sua produção e venda de bijuterias, meus amores. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam da nossa videoaula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante pra mim. Me ajuda muito. Se inscreva no canal se você tá chegando por aqui agora. Venham todos uma semana muito abençoada. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.